O Vitória vai encarar o Sampaio Corrêa amanhã no Barradão pra tentar se firmar nesse G4, a briga tá grande. Depois da derrota para o Criciúma em casa, o Vitória voltou a perder neste domingo para o Guarani em Campinas. Com o resultado, o Leão caiu para o quarto lugar da tabela, empatado em pontos com o quinto colocado. E para o técnico, a exibição deste domingo foi a pior do time no campeonato. A partida é bem abaixo daquilo que a nossa equipe tem condições de produzir. Talvez a partida, a pior partida nossa na competição até aqui. Vamos fazer uma avaliação aí, juntar a força aí, pra que quarta-feira contra o Sampaio Corrêa a gente tenha uma outra postura e uma outra atuação bem diferente dessa que a gente apresentou hoje. Agora o Vitória terá uma sequência importante pela frente. Depois dos jogos contra Sampaio Corrêa e Juventude, o Leão vai enfrentar os três primeiros colocados da Série B em sequência. Mas Léo Condé prefere lidar com uma coisa de cada vez. Primeiro nós temos que focar no jogo contra Sampaio Corrêa e Juventude, que são equipes que estão na zona intermediária da tabela. Então é importante a gente fazer o resultado, principalmente esse jogo em casa, pra não deixar com que essas equipes subam também. Esses confrontos diretos, quando chegar, vai ser de suma importância. Depois das cinco vitórias seguidas no início da Série B, o Leão somou apenas dez pontos em oito jogos. Um aproveitamento de décimo segundo colocado. E pra acabar com essa instabilidade, o time conta com o apoio da torcida para voltar a vencer já nesta quarta, contra o Sampaio Corrêa. Não precisa nem convocar o torcedor, a gente sabe. O torcedor abraçou mesmo o projeto da Série B, a gente sabe que vai estar junto. Nós que temos que, nesse momento, mostrar dentro de campo essa confiança que está sendo dada e aplicada pela torcida do Vitória. Aqui vocês creditam esse apagão que aconteceu no domingo, hein? Porque eu digo sempre, né? As derrotas vão vir. É claro, um campeonato longo, pontos corridos, um jogo fora de casa. O Guarani tem suas tradições, mas o problema é a forma com que você perde. É, a gente está conversando agora aqui com o Clérison, que depois que ele fez a exposição dele, eu até discordei de algumas coisas. Porque, assim, a gente não entende essa mudança de postura da equipe. Vitor também falou uma coisa que a gente tem que pontuar, que alguns momentos em que o Vitória é escalado pelo Condé, ele opta pela pior formação, às vezes. Ele pega o jogador e, nessa partida agora, ele tirou o Marco Antônio de primeiro volante e manteve e colocou de volta o zagueiro que já estava há algum tempo sem atuar. O João Vitor, né? O que a gente viu foi um meio de campo completamente aberto para o Guarani fazer o que quisesse. O primeiro gol foi ridículo, o segundo foi pior ainda. Então, assim, a gente não tem que procurar culpados nem nada, a gente tem que procurar soluções. E essas soluções, quem tem que dar é o próprio Condé junto com os jogadores. É, a gente viu um esquema do Vitória que ele mata o primeiro volante. A gente estava falando isso aqui no off e vale muito bem salientar. O torcedor reclama de Marco Antônio como volante, reclama de Léo Gomes como volante, reclama de Diego Fumaça como volante. Os três atuaram naquela posição lá, para fazer a marcação. Aí vinha, puxava Rodrigo Andrade quando colocava Diego Fumaça, porque o Diego Fumaça é mais aquele volante pitbull, né? Ele é mais aquele que gosta de chegar com mais força no adversário. Mas aí a gente tem à frente um meio de campo que não tem uma peça lá na frente. Então, quando você tem um meio de campo onde o meia central não existe, você praticamente diz ao adversário que vai concentrar as suas jogadas nas laterais. É exatamente isso que acontece no Vitória. A previsibilidade das suas jogadas. Você chega, vai trocando passes no campo de defesa, não toca uma bola na frente, você tenta sair pelo meio. Não tem um homem de meio de campo na frente. Então, ele faz o quê? Ele volta para o zagueiro para abrir pelas laterais. Isso o adversário já viu. O adversário já se tocou. Tem uma outra coisa que acontece com o Vitória nessa Série B. Eu não tenho um dado concreto, mas eu posso me lembrar de três jogos. Acho que Atlético de Goiás, Crisciuma e esse do Guarani. O time sai perdendo e não tem poder de reação. E era até esse ponto que eu ia abordar. Conversava com o Rodrigo Araújo e o grande Rodrigo Araújo observou isso. E o Rodrigo, lógico, um estudioso do futebol, o Rodrigo falava exatamente o esquema tático acaba mudando. Quando o Vitória toma um gol, Ju, e talvez possa atribuir até a essa questão do Vitória jogar mais vertical. Quando está um 0x0, quando consegue o placar isso, obrigando que o adversário venha mais para a partida e aí o Vitória passa a dominar. E o que o Victor disse, quando o Vitória sai atrás, talvez pela carência que tem no meio campo, o Vitória começa a alternar mais as jogadas e jogar de uma forma mais horizontal. Isso é usando o termo de Rodrigo Araújo, vertical e horizontal. E ele conversando bastante e explicando isso. E Ju feliz quando diz, o Vitória é um quando o jogo está 0x0 ou o Vitória está na frente do marcador. E o Vitória tem uma postura totalmente diferente quando está atrás do marcador e não consegue reverter. Não consegue reverter. A comentarista do jogo falou isso. Ela falou justamente isso. A ausência de verticalidade do Vitória. Não tem um jogo vertical. É sempre quando tem... O repertório é tão fraco que quando o time está perdendo, como vocês bem falaram, a bola sempre vai para as laterais. E aí é muito fácil para um time que está ganhando se fechar e obstruir esse tipo de jogada. E depois de 14, de 13 rodadas, o pessoal acha mesmo que ninguém tinha esparado para estudar o Vitória, líder do campeonato. É sério mesmo. É muito prepotente pensar que ninguém ia se tocar do estilo de jogo que o Vitória estava adotando. Venceu as cinco primeiras rodadas. Isso chamou muito a atenção. Não estou dizendo que não era para ter ganho, não. Eu estou dizendo que era para ter criado mais repertório e manter o seu estilo de jogo imprevisível. Hoje está extremamente imprevisível. A metade dos gols do Vitória no campeonato são de bola parada, porque é o único artifício que ainda funciona no time. Então a gente está vendo aí que na questão da criação bola pé em pé tem que ser muito mais do que tocar para trás para os zagueiros para acionar as laterais. Lembrando que o gol do Guarani, o primeiro gol, foi uma roubada de bola do meio de campo porque não tinha uma peça lá para brigar pela jogada aérea. E aí o cara cortou para a lateral, à direita, que foi o João Vitor, que fez aquele lá, aquele belíssimo passe no primeiro gol, na cara da zaga do Vitória, que só teve a reação de tentar bloquear o chute, mas o cara foi esperto, chupou entre os zagueiros e balançou a rede. E dia 3 a janela abre. Vitória já resolveu a situação lá do transfer. Dia 3 a janela abre, vai precisar contratar. O presidente já tinha dado várias entrevistas, disse que a Folha ia para não sei quanto lá. Tomara que seja assertivo e que esses jogadores façam a diferença. Ainda tem muitas rodadas pela frente, foram 13, faltam aí... Essa é a décima quarta, então faltam 6. 6? Para o primeiro turno terminar. Para o primeiro turno terminar. Para o primeiro turno terminar. E a gente tem uma... Quando o campeonato vai para o segundo turno, a gente tem uma virada de situações, né? Então, geralmente, é o que acontece, né? Faltam 5 aí. Não estou com pensamento de Série C, não, gente. Não, faltam muitas rodadas pela frente. O Vitória precisa realmente ter um time competitivo, se quiser ficar nesse G4. Mas o Fábio Mota prometeu que quando abrisse a janela aí o time do Vitória, as contratações já estariam treinando em atividade. É, esse recado eu vou lembrar do nosso amigo Edição Marinho. Dar um recado para meu amigo Fábio Mota. Fábio Mota, está na hora de parar de falar e começar a agir. Chega de ficar falando, de estar postando coisa em rede social. Você tem que começar a agir, meu amigo. Chega junto aí do seu gestor de futebol, chega junto dos jogadores, vai lá para dentro para poder cobrar, meu irmão. Dá risada na hora que ganha, é bom para cacete. Mas também na hora que pede tem que chegar junto. Tem que botar a cara também. Exatamente. Com toda certeza. Já já a gente fala mais sobre o rubro negro, né, o Vitória, que encara o São Paio Corrêa amanhã.